Música Pegue um pouco de massa de biscuit e faça uma bolinha amassada. Pegue uma tira de plástico e enrole em uma fita crepe. Este tubinho tem que ser um pouco maior que o pendrive. Depois é só encaixar na massinha de biscuit. Separe 20 gramas de resina e 2,4 gramas de endurecedor. Misture bem raspando as laterais e o fundo do copo. Música Derrame um pouco e vá testando a altura do pendrive. Ele tem que ficar todo dentro da resina deixando apenas o conector para fora. E use uma fita crepe para deixá-lo no lugar certo até a cura total. Música Depois de 24 horas, retire toda a fita e o plástico. A massinha de biscuit que fica grudada é só raspar que ela sai. Música E pronto, agora é a hora dos testes extremos. Vamos lá! Música Música Alcool, não repita isso em casa. Nem isso que a gente vai fazer agora. Música Música Água Como enxugar pra não ir em água? Caraca, não fez nada Só enxugar pra não ir em água no computador? Sem cortes, vamos testar agora Vai lá Vamos ver, vamos ver Muito obrigado por ter sido até aqui Isso daqui foi só um teste, tá? Não repitam isso em casa A intenção da resina não é pra esses usos extremos, tá? Mas a gente decidiu trazer aqui pra vocês se divertirem um pouco E também ver o quanto ela é resistente, tá? E também não repita isso daí na sua casa Principalmente se você for criança, tá bom? Se você não é inscrito no canal, se inscreva aí pra acompanhar as novidades Ative o sininho das notificações, tá? Porque o YouTube não tá entregando os vídeos